Hoje é uma segunda-feira, hoje é dia 22 de outubro de 2018, são 19 horas e 30 minutos e mais uma vez, como a gente faz em todas, todas as segundas-feiras, eu tô aqui com vocês na live do Cientista do Marketing Digital, galera. Primeiramente, boa noite, a gente tem uma galera que já vem nos aguardando aqui e aí vale congratular alguns colegas, alguns colegas que sempre com a gente estão desde o Daniel Bertone, o Capadócio, o Alípio, o Neuri, Leandro Lidi, grande parceiro aí, botando fogo na discussão, o Ronaldo Venâncio, boa Ronaldo, vi que tu conseguiu fazer a tua inscrição já, o Brava, a Dione, o Danilo, Leandro Lidi, tá falando bastante no chat. E é isso aí, pessoal, Carlos Rocha, Guilherme Lisboa, muito boa noite, eu quero que vocês comecem me apontando, dá pra ver, boa Thales, obrigado, cara. Dá pra ver, vocês estão vendo, vocês estão ouvindo com qualidade, tá tranquilo, eu posso explorar todas as regras dessa super atividade que a gente vai fazer hoje à noite, uma atividade que pelas nossas pesquisas, gurizada, é inédita, ainda jamais vista no mundo, no Marketing Digital e hoje a gente vai fazer um game. Acho que todos vocês aqui, galera, estão atentos já, estão cientes da dinâmica que a gente vai fazer hoje aqui. Então assim, daqui a uns 10 minutinhos, quando for, um pouquinho mais de 10 minutinhos, quando for 15 para as 8, a gente vai começar esse game, tá? O que vocês precisam fazer, galera? Galera, vocês precisam se cadastrar no link que está na descrição. A gente vai utilizar aqui, ó, ó, aqui, esse softwarezinho, esse sitezinho que é o Kahoot, eles vão, esse vai ser o ambiente pelo qual a gente vai estar fazendo o nosso game, tá? Então vocês precisam se cadastrar lá. Uma vez que vocês se cadastrarem, é importante para a gente, para entender todo mundo ali, que vocês possam utilizar no nick de vocês o endereço de e-mail, obviamente, sem o arroba e o domínio, para que a gente possa, obviamente, identificar corretamente todos os colegas, tá? Aos que não puderem, aos que não caberem ali fazer o nick inteiro, Coloca só o, coloca só o, coloca só o, coloca só o, só o início da sua, coloca só o início da sua, da sua, do seu nick ali, tá? E antes de eu apontar assim de novo, ó, porque vocês não estão vendo isso, está invisível para vocês, mas logo vai estar visível e todos vocês vão estar muito atentos. Então, beleza. Cheguei no Kahoot, me inscrevi, eu coloquei o meu nickname, que tem sempre o mesmo início do meu e-mail, para a galera que dá V4 saber direitinho. E como é que vai funcionar esse game, galera? Olha, vai ser muito simples, tá? Basicamente, a gente vai explorar 10 perguntas, 10 perguntas diferentes a respeito de assuntos básicos do marketing, não necessariamente do marketing digital, também aspectos do marketing digital, mas principalmente do marketing, galera. Antes de tudo, a gente é marqueteiro, somos profissionais cientistas do marketing, e tem vários aspectos básicos aqui, de fundamentos e tal, dos quais a gente também vai explorar nessa live, tá? Nesse game, por assim dizer, tá bom? Boa, a galera aqui da equipe já está pontuando as regras do jogo, estão na descrição aqui, para todo mundo entender muito bem como as coisas estão indo. E eu quero, pessoal, que quem já... a gente tem 22 players já no Kahoot, Então, todo mundo que já está lá no Kahoot, dá um like na nossa live aqui, ajuda com a reverberação deste conteúdo, colegas. E assim, quais são os prêmios, né? Todo mundo que participa numa competição, eu quero participar de um game, eu quero ganhar alguma coisa, tá? Então, o que vai acontecer? O primeiro lugar, é óbvio, vai ganhar a formação completa do cientista do marketing digital, tá bom? Sem custo nenhum, vai levar frisão, vai poder estar disponível, sem determinar o investimento monetário a se tornar um cientista do marketing digital, beleza? Mas aí o que eu quero dizer, tem benefício para todo mundo coletivo, tá bom? O segundo lugar vai ganhar 50% de desconto, 50% de desconto. O terceiro lugar ganhará 40% de desconto. O quinto, não, é, terceiro lugar, 40%. O quarto lugar vai ganhar 35% de desconto. O quinto e o sexto vão ganhar 30% e do sétimo até o décimo lugar, todo mundo vai ganhar 25%, um quarto, um quarto do valor do investimento off. E, obviamente, todo mundo que está na live, todo mundo que está inscrito no jogo até agora, só são 30, 31. Vamos lá, galera, vamos se cadastrando e todo mundo que está aqui com a gente, acompanhando, participando dessa brincadeira, vai ganhar 20%. E, meu, para todo mundo que quiser reivindicar essas dinâmicas aí, os nossos colegas daqui da equipe, meu colega Leonardo, que já muito conversa com vários de vocês, vai ser o colega que vai estar atento, tá? Alguns pontos importantes, galera, tá? Só para a gente manter a clareza da dinâmica, tá? Vocês vão acabar vendo as opções de resposta antes de eu fazer a pergunta, tá? Vocês vão ter as opções de resposta, eu vou fazer a pergunta e, a partir do momento que estiver disponível para vocês colocarem a sua sugestão de resposta, marcarem a alternativa que vocês acreditam que é a alternativa correta, vai existir um período de 2 minutos, 120 segundos, para vocês tomarem essa decisão em qual é a alternativa certa, tá bom? Ao final de cada questão, colegas, eu vou atribuir a resposta certa, certo? Perfeito. Então, ao final de cada questão, eu vou dizer qual é a resposta certa e a galera já vai conseguir sacando se está indo bem ou se está indo mal no game, tá? Vamos dizer, mas e se eu acabar empatado com outro colega meu? O que é que vai acontecer, tá? Um critério importante do desempate é o tempo de resposta. Aos colegas que acertaram e que acertaram com menos tempo vão ter benefício nesse critério de desempate, perfeito? Todo mundo sacou até o presente? Outra coisa importante, se você está nos assistindo agora através do teu mobile, através do teu telefone, eu sugiro que você possa entrar a partir de um ambiente desktop, porque daí é muito simples. Você pode colocar aqui a live em metade da tela, as opções em metade da tela, acho que você vai ter um pouco mais de facilidade, de usabilidade, uma user experience melhor do que se você estivesse assistindo através do mobile, tá bom, pessoal? A gente tem... A gente tem agora, no momento, 35 colegas já ativos ali, 36 agora, a coisa está andando legal, tá bom, pessoal? A gente vai começar em 5 minutinhos esse game, então eu quero todo mundo muito atento, galera. Eu tenho aqui, na minha pauta, aqui, sacou? Não dá pra ver, né? Claro que não dá pra ver, eu não vou largar o ouro assim pra vocês, né, gurizada? Mas, não tem muito mistério, tá bom? Quero saber, pessoal, alguém aqui não entendeu? Alguém está tendo alguma dificuldade? Vamos ver, o Celo perguntou, ok, eu fiz, mas aparece só a frase, you're in, see your nickname on screen, isso significa que você já está bombando, cara, você já está integrado. O jogo só começa às 15 para as 8, possível, fique ligado, fique ligado, começa em 15, em 5 minutos, a gente tem 40 players, galera, eu estou animado com esse game, hein? Pode dar alguma coisa errada? Acho que não. A essa altura do campeonato, a gente está indo muito bem, tá? E 41 players agora, 42. Fala, Luiz, acabou de chegar, te cadastra lá no Kahoot, e fica pronto pra participar desse game, porque eu te confundo. Hoje mesmo, eu estava interagindo, Luiz, com o colega que... Eu sempre confundo você, e eu entendi por que eu confundo você, porque a thumbnail, né, a fotinho sua e desse colega, do qual a gente interage bastante, são bastante parecidas, tá? Então, é por isso que, Luiz, mais de uma vez, eu já falei com a Cristal, que eu falava com você, mas eu, enfim, eu estava enganado, tá bom? Vamos ver. O jogo, então, a gente vai começar às 19h45, e o jogo começa antes de aparecer na live, tá? Isso porque, até pra deixar claro pra vocês, a gente tem um delay de 30 segundos, tá bom? O que eu falo aqui, vocês vão ver com 30 segundos de delay, né, de demora, correto? Exato. Então, não sei se a gente tem muitas novas, do 49 players online já, galera, vamos lá, 50 agora, todo mundo que já tá ok, que já, meu, eu já entrei lá no Kahoot, eu já tô lá, tô só esperando o game começar, lança um, um hang loose aí, pra gente, e, cara, o Harvey pergunta, e quem já fez o curso, cara? Olha, quem já fez o curso? Ou você pode ter a oportunidade de, se não ficar em primeiro lugar, poder atribuir essa percentual de desconto a alguém que você acredita que faça sentido, conhecer mais sobre o produto, ok? Mas eu acho que, cara, o grande desafio tá realmente nos colegas, e a grande, aí, isso aí, o Leonardo já começou, o Leonardo já tá lá nos esperando, 51 players, tá? 51 players, Bruno, isso aí, boa, interessante, galera, tá? Olha só, outra coisa, repetindo então, as regras são simples, tá bom? A gente vai ter 10 perguntas, tá bom? Cada pergunta, vão ter 4 oportunidades, 4 questões, não são questões de múltipla escolha, onde somente uma, vai estar correta, tá bom? E, cara, é isso aí, não tem muito mistério, as regras são simples, esqueceu alguma coisa, pessoal? É isso aí, parpete esperando, a galera ali, o Guiabem, o Lucas, o Carlos Vargas, o Léo, o Gustavo, o Daniel, o Matheus, o Adelinho, o Ronaldo, todo mundo já de hang-loose aí, pontuando que tá, que tá firmeza, tá? E lembrando, pessoal, então assim, vocês talvez vão ver as alternativas, mais ou menos 30 segundos antes, 30 segundos antes de eu, 30 segundos antes de eu lançar a questão, tá bom? Então, fiquem muito calmos, e a partir do momento que eu lançar a questão, são dois minutos pra responder, correto? Correto, meu staff? Staff faz assim, porra, correto, e a Naira Taivou, pergunta, é quem acertar mais ou quem acertar em menos tempo? Naira, é os dois, primeiramente, quem acerta mais, em menos tempo, tá? Luiz, o link pro jogo, velho, já tá na descrição aqui, pessoal, joga de novo, aqui no chat, o link pro jogo, se vocês não compartilharam ainda, porque o colega Luiz ainda não entrou, daqui a dois minutinhos a gente vai começar, no momento temos 60 players, tá? E, é, os colegas que perguntam, ah, eu tô inscrito, fica a mensagem, you're in, não sei o que, não sei o que, sim, essa é a mensagem, se tu tá vendo isso, é porque tu tá no lugar certo, tá bom? Paulo ali já tá pronto a tempo até, compartilha de novo, o link aqui no chat, pessoal, pra, aí ó, chegou agora pra vocês, é, pra quem acessar, enfim, através do mobile, embora acredito que não seja o melhor, o melhor caminho ali, mas, tá aí o código de acesso também, pra quem estiver acessando do mobile, tá bom? lembrando que no mobile, pessoal, vocês, pelo que eu avaliei dentro das dinâmicas da usabilidade, dessa brincadeira, é, não é brincadeira, é coisa séria, não vem dizer que a gente tá de palhaçada aqui, é coisa séria, tá? E daí, dentro dessa dinâmica, se você acessar pelo mobile, você vai ter só, quatro, figuras geométricas diferentes, com, cores diferentes, eu sou da autônica, eu não sei as cores diferentes, mas eu sei das figuras geométricas, tá bom? Mas assim, pessoal, daqui a um minutinho, a gente vai começar, são 19h44 agora, temos 62 players on, a coisa vai ser boa, coletivo, a coisa vai ser 64 agora, vamos lá, vamos ver se a gente consegue 70 galera, 70 galeras, antes da gente iniciar o game, tá bom? Deixa eu só me situar aqui, porque eu vou falar pra vocês, pessoal, é a primeira vez, na minha trajetória profissional, que eu me torno um game show host, não tenho essa experiência, tá bom? Então vocês me perdoem pela condução, talvez pouco assertiva, dessas dinâmicas aqui, 66 players, vamos lá, coletivo, a gente vai chegar, a gente vai chegar, tá? É, muito bem pontuado, lembrando que temos um delay de mais ou menos 25 a 30 segundos, tá? Você vai ver as alternativas, antes do colega Daniel Grudzinski, fazer a pergunta, já colocaram na tela aqui, bora lá, a gente tem 67 players, vamos esperar 70, vamos esperar 70, mais 3, dou um minuto pra mais 3, Antagros, vamos lá, e deixa eu ver aqui, que eu tô muito bem organizado, pra conseguir conduzir com vocês, de maneira bem, assertiva, fechar aqui as abas, a gente tem um milhão de abas, cara, vocês também estão navegando, com 70 abas abertas, isso é uma prática da galera, aqui da V4, como é que a gente tá? A gente tá com 67, 68, calma, calma, paypal, vamos ver, ué, por que que cai as vezes a galera, né, um entra, um sai, um pessoal que fechou, tá? Voltava no mobile, saiu, beleza, pessoal, 68, de novo aqui, 19,46, já tô segurando, tô segurando, porque eu quero que mais pessoas entrem com a gente, coletivo, falta só dois, falta só dois, tem uma guia aqui pra mim, pessoal, tô falando, tô com a boca seca pra caramba, cafézinho, cafézinho, tem que ir, bau, o Leonardo chegou agora, caiu, Leonardo, caiu meio de paraquedas, cara, opa, 71, já era, chegou tarde, Leonardo, quem sabe a próxima vez, você vai estar com a gente, mas é isso aí galera, tamo pronto pra começar, vamos colocar na tela aqui, ó, eu vou começar a fazer assim, ó, e daí vai tá minha tela dividida, aí ó, sacou? Então aqui ó pessoal, é aqui que vai aparecer, as perguntas, e as, alternativas, né? E a partir do momento, em que a gente dá o ok, calma o coração, e eu vou fazer a pergunta, e daí vocês vão ter 120 segundos pra fazer a resposta, tá bom? Vamos lá galera, estamos todos hypados pra caramba, todo mundo muito animado aqui, toda a V4 Company aqui atrás da sala de reunião, tá vibrando, torcendo por vocês, colegas? Hum, tá Leonardo, eu vou explicar o que que é, a gente tá fazendo um game, tá? A gente tá fazendo um game ao vivo, o primeiro game do Marketing Digital, vão ser 10 perguntas, e a gente tá oferecendo aqui como premiação, vários cupons de desconto aqui pros colegas que participam, e o vencedor levará a formação completa do, bah 76,5, boa, boa, vai levará então o curso de graça, aí depois rola pra cima, cara, e é só acompanhar que é auto-explicativo. o que que faltou pra começar pessoal? Nada, não faltou nada pra começar, então, agora vai tá valendo, agora vai tá valendo, e? 3, 3, 3, 2, 1, valendo. Pessoal, a primeira pergunta é a seguinte, qual é a definição mais assertiva sobre Marketing? Na tela, valendo? Tá valendo, vamos lá galera, vamos lá, qual é a definição mais assertiva sobre Marketing? A gente tem 4 alternativas ali, é o estudo da pesquisa de mercado, é a ciência de novos produtos, é a publicidade, ou é a ciência de mercado. Vamos lá, a gente vai contando as respostas aí, a gente tem ainda 95 segundos, até a galera poder se decidir, se tu não tá com muita clareza e firmeza, fica calmo e vai pela certa, se tu já viu cara, garante que tu vai ser o primeiro que vai acertar, essa é a dinâmica. Fala Luiz, boa sorte pessoal, exatamente o que eu, o que eu desejo a todos os colegas participantes. Vamos lá pessoal, ainda há um pouco mais de um minutinho, a gente já tem 42 respostas, 44, 5, 6, cara que troço divertido, a gente tinha que fazer isso toda segunda. Vamos lá, menos de um minuto coletivo, menos de um minuto para escolher qual é a alternativa correta. E outra, eu vou dar, assim que a gente terminar a perguntinha, eu vou, aí ó, sem spoiler, sem spoiler, a galera que tá jogando a resposta aqui no chat, não ó, não, não, Johnny, pô, fair play né cara, vamos lá, isso é bem que também, ó, o pessoal já tá, já tá sugerindo coisas diferentes aí ó, tá, mas aí galera, a gente tem o que, 22 segundinhos, tá bom, assim, que, o Anara falou que tá pelo PC e só tá aparecendo as figuras, é pra aparecer só isso? Tem que aparecer só isso, que daí tu olha aqui na tela e... Ah não, perfeito, perfeito, é, tem que, ó, pra quem tá vendo só a... Bom, finalizou o tempo já na primeira pergunta, correto? Fechou? Quantas respostas a gente teve? Aí pessoal, vocês tão vendo aqui ó, não, que, que a gente teve 46 colegas que acertaram, tá bom? A resposta certa é que marketing é a ciência do mercado, é a ciência do mercado, estuda o mercado como um todo. No cientista do marketing, essa resposta tá muito bem clara e muito bem esclarecida, de que, cara, marketing não é só fazer anúncio, marketing não é a publicidade, isso tá explorado lá nos princípios de marketing, do cientista do marketing digital, e vamos lá pessoal, é, a primeira pergunta ainda, tá? Aos colegas que tão tendo dificuldade, tá bom? Aos colegas que tão tendo dificuldade, e tão vendo, somente o triângulo, o losango, a bolinha e o quadrado, vocês conseguem associar as perguntas, as alternativas, no caso, com aqui ó, com as, com aqui ó, com as perguntas que estão aqui, entendeu? Ó, a do triângulo, era essa a alternativa, a do losango, a minha mão não vai por cima, ela podia ir por cima né, ô Jantas? Mas ó, a, bom, enfim, tá bom? Todo mundo, grande Daniel, obrigado Ana, obrigado. A gente vai falar a pergunta, e eles podem aguardar um pouco para responder, tem mais dificuldade, a gente vai falar a pergunta na live, então eles aguardam o segundo, e podem responder para a sua atividade, já que as perguntas não aparecem. Aí, perfeito, eu tô me divertindo demais, Celo, eu tô me divertindo demais, e beber muito café também, o que né, dá aquele up. Mas então pessoal, ouve a primeira pergunta, ouve, depois responde, fechou? Podemos partir para a segunda pergunta aí colegas? A gente está recendo a primeira né cara? Silvio Santos, não, ele não faz muito o meu estilo, eu tô mais para Celso Portioli, tá? Vamos para a próxima pergunta coletivo, vamos para a próxima pergunta, tá? Você sempre coletivo, vão ver somente os símbolos, tá? Vocês vão ver somente a figura geográfica, o triângulo, o losango, a bolinha, ou o quadrado. cada uma dessas alternativas, vocês vão ter que checar com as alternativas que vão aparecer aqui na tela, tá? As alternativas que vão aparecer aqui na tela, e daí vocês vão sacar, hum, a alternativa que eu quero achar que é a certa é a bolinha? Então, vai lá na bolinha. Fiquei no escuro, ninguém tá me vendo. Opa, agora voltei. Tá? Vamos para o segundo galera, estamos prontos, a galera tá quente aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu staff aí. Até agora, o Luiz Santana tá ganhando, parabéns, a Priscila tá em segundo, e é isso aí, porque além de indicar a correta, vocês são qualificados pelo tempo de resposta, beleza? Vamos lá, vamos lá coletivo, vamos seguir. Qual é a segunda pergunta aí? A segunda pergunta é o seguinte, sobre ciclo de vida do produto, é correto afirmar? O que é correto afirmar? Que uma marca sólida pode vender por período indeterminado? Que produtos passam pela ascendência, maturação e decadência? Que uma pessoa pode comprar vários produtos durante o seu ciclo de vida? Ou produtos de maior valor, tem um ciclo de vida maior? Sobre ciclo de vida do produto, é correto afirmar que? Vamos lá pessoal, a gente tem apenas uma resposta até agora, daí vai começar a bombar. Três respostas, já cinco. O pessoal tá indo rápido ali, a gente tem 77 segundos, para que os colegas ainda, que estejam optando pela alternativa correta, que possam fazer o seu apontamento, de maneira clara, calma. Vamos ver pessoal, um minutinho ainda. Sobre ciclo de vida do produto, é correto afirmar? Uma marca sólida pode vender por período indeterminado? Produtos passam pela ascendência, maturação e decadência, uma pessoa compra vários produtos durante o seu ciclo de vida, ou produtos de maior valor, tem um ciclo de vida maior. Boa! Vamos ver, 30 segundinhos aí galera. Meu staff aqui, toda a galera da V4 Company, que tá trabalhando aqui em suporte ao game show, que a gente tá desenvolvendo, já falou, a partir dessa terceira pergunta, a gente vai ler a pergunta, todo mundo vai saber qual é a pergunta, e daí, vamos abrir, beleza? É, spoiler não, vamos lá, 6, 4, 3, 2, 1, fechou, fechou, o score na tela aí, a gente pode ver quem, a gente pode ver quem tá, quem foi melhor aí pessoal, coloca estatísticas pro coletivo ali. Ah, tá, muito bem, muito bem, muito bem, tá? Vamos lá pessoal, os colegas sabem que, a resposta correta, essa é bem fácil, vamos combinar, essa daí tava fácil, né? Produtos passam pela ascendência, maturação e decadência, é a natureza, todo produto tem um ciclo de vida, e esse ciclo de vida é determinado por esses 3 estágios, a ascendência do produto, um período de maturação, e depois a decadência. Cara, isso, não precisa ser grande gênio, nem grande marqueteiro pra saber, a gente explora isso lá no módulo de fundamentos de marketing, tá? E, enfim, vamos pra próxima coletiva então, antes de abrir, Fessu, ô Fessu, vai, eu tenho pouco papel de professor aqui, eu sou só o, sou só o falador cara, quem controla aqui são, são os meus colegas aqui, mas vamos adiante, tá? A partir de agora, eu vou enunciar a pergunta, vou cantar o drama, e daí a gente vai liberar a pergunta, fechou? Então, ó, terceira pergunta é a seguinte, o que religiões e grandes marcas têm em comum? Religiões e grandes marcas, o que que essas duas instituições têm em comum? Dá o play aí, macaco! Então, galera, vocês estão acompanhando na tela aqui, ó, o que as religiões e as grandes marcas têm em comum, tá? O triangulozinho, ambas oferecem esperança, o losango, ambas oferecem, ambas operam através do medo, tá? Na bolinha, ambas fomentam a sensação de pertencimento, e no quadradinho, não existem elementos em comum, sacou? A gente tem duas respostas, a gente começa a ver que a galera começa a responder. Ainda 90 segundos para finalizar a questão, e a pergunta é, pessoal, muita atenção, o que religiões e grandes marcas têm em comum? Triangulozinho, ambas oferecem esperança, losango, ambas operam através do medo, bolinha, ambas fomentam a sensação de pertencimento, e quadrado, não existem elementos em comum. Ah, o Danilo já sacou a referência, sim, eu sou velho, cara, sou velho, assisti a TV Cruze, sim. Então tá, não, não vou ficar mais estático, vou me movimentar, vocês que me acompanham com a câmera, gurizada. Pô, aqui é um momento de grande engajamento. 45 segundos, 64 respostas. Aí galera, o spoiler aqui, tem gente dando spoiler errado, tem gente que eu acho que está querendo orientar os colegas, induzir os colegas ao erro, para que eles possam se sair bem. Essa é uma estratégia, hein? Aí ó, a gente tem, cada colega disse já uma coisa diferente. Eu não confio na resposta do meu coleguinha, eu confio na minha resposta. Vamos lá galera, 20 segundos ainda, 72 respostas. Vamos ver, última, última, última recapitulação. O que as religiões e grandes marcas têm em comum? Triangulozinho, ambas oferecem esperança, losango, ambas operam através do medo, bolinha, ambas fomentam a sensação de pertencimento, e quadradinho, não existem elementos em comum. Valeu? O pessoal já tem na tela aí, qual é a resposta certa? A resposta certa pessoal é muito simples, ambas fomentam a sensação de pertencimento. Porra Daniel, mas onde é que tu aprendeu isso? Eu aprendi isso no Cientista do Marketing, quando a gente traz e explora um pouco mais sobre o livro A Lógica do Consumo. Quer saber mais? Compre A Lógica do Consumo, grande bibliografia aos marqueteiros, que querem ser marqueteiros e não querem ser, somente ser operadores de ferramentas de mídia digital. Sacou? Podemos ir para a próxima, pessoal? Já são 20 horas aqui, e a coisa tem que andar, tem que andar. Vou para o enunciado da pergunta número 4, tá bom? Recém número 4, pensa pessoal, vocês ainda têm 7 oportunidades de acertar. A pergunta número 4 já é um pouco mais técnica, e aí vai para a galera que manja dos investimentos de mídia, pessoal que manja de tráfego, tá? A pergunta 4 é a seguinte, meus ads estão com CTR alto, mas não convertem lá na landing page. O que eu devo fazer? Dá play na pergunta? Ó, meus ads estão com CTR alto, mas não convertem na landing page. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer, pessoal? As alternativas são Triângulozinho, eu vou fazer remarketing? Losângulo, eu vou fazer diferentes landing pages com ganchos similares aos dos ads? Ou bolinha, eu vou aumentar a quantidade de texto persuasivo? Ou, quadradinho, eu vou criar ads com ganchos diferentes? Se eu tenho uma campanha em que os ads estão com CTR alto, mas não estão convertendo na landing page, o que eu vou fazer? Vou ajudar vocês nessa, hein? CTR é a taxa de clique, pessoal. Quanta galera está clicando no teu ad? Mais uma vez. Os ads estão com CTR alto. Bom, legal, parabéns. Mas não convertem na landing page. Pup, pariu. Entendeu? Triângulozinho, o que eu vou fazer? Eu vou fazer remarketing? Losângulozinho, eu vou fazer diferentes landing pages aí com ganchos similares aos dos meus ads? Bolinha, eu vou aumentar a quantidade de copy de texto persuasivo ou quadradinho, eu vou criar ads com ganchos diferentes. O que eu vou fazer, pessoal? Eu tenho 47 segundos, eu não sei o que eu vou passar. Me ajudem, me indiquem, a gente já tem 60 respostas. 61. Bom, Júlio, chegou tarde, meu irmão. Lamento. Pode ver ainda? Pode ver, pode ver. Aqui, aqui, tem o endereço, cara, ó, aqui o endereço do gaminho e na descrição, cara, aqui, do vídeo, da live, no caso, tem as instruções certinhas, tá bom? Ó, o Eduardo diz que tem dupla resposta, hein? O quê? Sem ban. É, cara, esse não é um assunto, suprou. Pá, 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 vamos ver. Um segundo, acabou. Acabou. Acabou de acabar. Tá, então, se eu tenho ads com CTR alto, mas eles não convertem na landing page, a galera tá vendo a resposta certa já? Galera, o que eu tenho que fazer é criar diferentes landing pages. Eu preciso, se o meu ad tá dando clique, eu tô conseguindo gerar a atenção desse meu público-alvo. Se eu levo ele pra outro ambiente, onde ele não completa a ação que eu quero que ele complete, se eu levo ele pra gerar um lead, ele não gera esse lead, se eu levo pra ele, pra ele poder comprar um produto exclusivo no, no meu, no meu, no meu e-commerce, ou seja, qual for, o que eu vou precisar fazer, não é mudar os meus ads, eles estão indo bem, cara. Eu vou fazer um message match. Eu vou fazer com que a minha landing page, ela atenda a expectativa do cara que clicou no ad. Pensa na jornada do usuário. Uma coisa tem que fazer sentido com a outra, tá bom? Que que... Porra, mas Daniel, onde é que eu vou saber isso, cara? Como é que eu vou aprender essas coisas? Lá no cientista do marketing digital no módulo de engajamento? Tá muito claro. Tá muito claro, a gente fala de landing page pra caramba. E pessoal, essa tava razoavelmente fácil, né? Vamos ver. Podemos ir pra próxima? Opa, opa, opa. Opa. Travou, travou, calma. Pra gente tá ok. Pra gente tá ok. Travou o quê? O vídeo, pessoal? O jogo. O jogo. Pontua aí. Ó, o pessoal dizendo que voltou. Ó, alguém falou que voltou. Opa. Voltou o quê? Só pontua pra gente, pessoal. Era o vídeo que parou ou foi o joguinho que travou? Eu quero ir pra quinta, hein? Essa quinta vai ser boa, hein? Essa quinta vai ser pra recuperar. O pessoal que tá indo, tá indo mal, acho que patinou. Olha, pessoal, lembrando, lembrando que não existem verdades absolutas. Do ponto de vista e da nossa experiência na V4 Company, essas são as alternativas mais corretas. Tá bom, galera? O pessoal dizendo que voltou, tá bombando, tá rolando. Quando travar, vocês reclamam de novo. Que a gente para e põe todo mundo certo. Mas beleza. Pelo jeito, então, eu tô indo pra quinta, pra quinta pergunta. É correto? É correto, Jonathan? Então tá, galera. A quinta pergunta é a seguinte. Olha só, parece vestibular. É correto afirmar que os níveis de consciência do consumidor são... Pum! Play na pergunta aí, coletivo. É correto afirmar que os níveis de consciência do consumidor são... Quais são? Vamos lá. Quais são os níveis de consciência do consumidor? Triângulozinho. Atento, interessado, desejando, desejando, agindo insatisfeito. Losango, inconsciente, consciente do problema, solução, produto e vendedor. Bolinha, pesquisa, escolha, comparação, negociação e compra. E quadrado, desconhecido, descoberto, interesse e desejo, ação. No teu ponto de vista, cara, qual é a correta? A gente tem 84 segundos restantes ainda pra galera responder. A gente tem 5 answers e daqui a pouco, começa a bombar. Começa a bombar. É correto afirmar que os níveis de consciência do consumidor são triângulo, atento, interessado, desejando, agindo insatisfeito. Losango, inconsciente, consciente do problema, solução, produto e vendedor. Bolinha, pesquisa, escolha, comparação, negociação e compra. Quadradinho, desconhecido, descoberta, interesse, desejo, ação. Tá? Pessoal, saca só, a gente enfrenta um delay real na nossa transmissão. Vocês acabam vendo o que eu digo um pouquinho depois. Então, eu sugiro que vocês primeiro ouçam a pergunta e daí, uma vez respondido, a gente dá o período do delay pra dar o play e pra que todo mundo possa começar a poder responder já tendo clareza da pergunta. correto? Tem delay, tem delay, Luiz. Tem delay, a natureza das internets. Legal, legal. Ó, meu colega tá explicando aqui, coletivou, que independente do delay que a gente enfrenta, todos vocês, colegas, têm a oportunidade de responder a pergunta ao mesmo tempo. E todos vocês, enfrentam o mesmo delay. Então, a gente não tem privilegiados aí nessa dinâmica. É isso aí, Elípio. Tá massa, eu tô pilhado. Então, já acabou o tempo? Porra, acabou o tempo, nem fiquei apertando. Olha só, a resposta correta é que os níveis de consciência do consumidor é inconsciente, consciente do problema, da solução do produto e do vencedor. Cara, sabe onde a gente falou isso? Lá no cientista do marketing digital tem um módulo que chama Começando com o método V4. Atualização, estamos com um delay de aproximadamente 45 seconds, 45 segundos. Tá bom? E a gente tá tentando fazer o melhor aqui pra que todo mundo possa responder e bombar com a gente. Tá? Quem que tá ganhando aí? É o Karl Strong One. Top. Ótimo nick, cara. Vamos lá? Todos prontos? Vamos adiantar? Vamos continuar com isso aqui, coletivo? O pessoal tá pronto? Ah, essa pergunta é boa, hein? Essa próxima pergunta é pra galera que já manja de... Galera que já manja de um Facebook Ads. Né? Vamos lá. A pergunta é a seguinte. Dois pontos. Pergunta seis. Passamos da metade do jogo, hein? Passamos da metade do jogo, tá? Ah... Vamos lá. Em um público lookalike, o tamanho mínimo do público que você pode criar é de... Põe aí na tela aí, Jonatas. Em um público lookalike, o tamanho mínimo do... Opa! Opa! Ah não, tá certo, tá certo. Em um público lookalike, o tamanho mínimo do público que você pode criar é... Triângulo. 1% da população do país. Opa! Opa! Travou, travou. Vamos ver. caiu na hora da pergunta, parou, beleza. Beleza, calma. Vamos ver, pessoal. Colega, aqui tá uma correria, todo mundo, aqui tem 60 pessoas em volta de mim, todas elas trabalhando pra que a nossa live se restabeleça. Sim, calma, calma, travou tudo. Pessoal, o pessoal tá descontente com essa travação, hein, pessoal? O pessoal tá descontente. Tá, a gente tá off agora. Como é que fica lá o gameinho? Travou, não? Problemas técnicos coletivo, problemas técnicos, a gente teve um problema na conexão. Muitos brasileiros, vocês já devem ter vivido isso, tá? A gente tava na pergunta número 6. Em um público no Calike, o tamanho mínimo do público que você pode criar é D. 1% da população do Brasil criando luzinho, losango, entre 1% e 10% da população que se encontra no Face. 1 milhão de pessoas é a bolinha e no quadrado, 1% da população que se encontra no Facebook. Voltou, estamos de volta. Tô bem calmo agora, até voltei já com mais calma. Estamos todos acompanhando? A gente ainda tem alguns segundinhos pra essa pergunta. Acabou. Acabou, pessoal. a resposta correta do item 6 é que o tamanho mínimo do público que a gente pode criar através de um público lookalike é 1% da população do país que se encontra no Facebook. Beleza, galera. Olha só, a gente enfrentou uns problemas técnicos aqui e vamos fazer o seguinte. Antes da gente seguir agora pra próxima pergunta, pra pergunta número 7, tá? Antes da gente seguir na pergunta número 7, deem um refresh aí. Deem um refresh na live aqui, na do YouTube. Que daí todo mundo vai estar novamente alinhado, possivelmente diminuímos o delay, né? Temos colegas aqui fazendo testes em tempo real. São 90 pessoas aqui ao redor da sala que estão atentos. Mas dá uma correria aqui, o pessoal tá se batendo. Aí acho que a gente não pode cancelar nenhuma das questões, pessoal. A gente não tem tanto, tanto assim, controle sobre as coisas. Deu time no game, as travas fazem parte da dificuldade. É isso aí. Eu faço da minha dificuldade minha motivação. Né? Quem dizia isso? Grande colega chorão. Falecido em 2013. Well missed for all of us. Vamos lá? Será que a gente pode retomar o game? Hein? O que dizem os nossos colegas da técnica? Podemos retornar o game? Momentos de tensão. Aí o Nil ele pontua. A live tá ok, mas o game travou. É que a gente não tá seguindo o game. A gente ainda não entrou na sétima pergunta. Estamos a caminho da sétima pergunta. pessoal, lembrando, tá? Lembrando, vale quem acertar maior número de perguntas no menor tempo possível, tá bom? As respostas elas são as mais acertivas de acordo com o nosso ponto de vista aqui na V4 Company, tá bom? Lembrando, pessoal, a todos que participam só de estar aqui na live, só de estar me ouvindo gritar, gurizada, vocês já estão levando 20% de desconto no Cientista do Marketing Digital. E o link, o Bitly tá aqui na descrição também, tá? Do sétimo ao décimo lugar é 25%, tá bom? O quinto e o sexto lugar, 30% de desconto. Quarto lugar ganha 35%, terceiro lugar ganha 40% de desconto, o segundo lugar vai ganhar metade off, 50% de desconto e o first place obviamente vai levar Cientista do Marketing Digital na sua essência máxima totalmente de grátis. Bora, bora pra sete pessoal, bora pra sete, eu vou largar o enunciado aqui, atenção, Hein? Tão ouvindo? Né? Eu não ouço vocês, mas é isso aí, tá? Sétima pergunta, sente a pergunta, você manteve os anúncios que convertem e eliminou os outros, qual é o próximo passo? Eu tenho a minha campanha, tá? Eu fiz a minha campanha, eu mantive os anúncios que estão convertendo, mas eu tenho vários anúncios do meu grupo de anúncios que não converteu, tá bom? E o que que eu faço? Qual é o próximo passo? Todo mundo em breve? Boa dica, Priscila, vamos estudar isso aí, hein? Vamos estudar isso aí. Valendo coletivo, valendo, valendo coletivo, pergunta 7, você criou uma campanha e manteve os anúncios que converteram e eliminaram os outros, qual é o próximo passo? Triângulo, eliminar os ads que não estejam com no mínimo 0,89% de CTR, tá? Losango, eu vou criar variações baseadas nos ads com maior performance, bolinha, eu vou criar uma nova campanha, testar novamente para validar esses dados, ou quadrado, eu vou investir mais nos ads que tiveram maior performance e não vou criar outros. A gente ainda tem mais de um minuto para vocês responder, a galera aí começou a responder, temos já 20 perguntas quase respondidas, né? eu criei uma campanha, vamos lá, criei uma campanha e eu mantive os anúncios que converteram, converteram eu mantive on, tá bom? Eliminei os que não converteram e qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Triângulo, eliminar os ads que não estejam com no mínimo 0,89% de CTR, tá? Losango, criar variações baseadas nos ads de maior performance, bolinha, criar nova campanha, testar novamente, validar os dados e quadradinho, investir mais nos ads de maior performance e não criar outros, beleza? Tem dois minutos para responder, coletivo, é bem suficiente, eu diria, mesmo com esse delay natural que a gente enfrenta aqui na nossa live, beleza pessoal? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? 15 segundinhos para terminar, a gente tem em torno de 54 respostas já quase e a galera continua dando spoiler, eu acho que a galera está tentando jogar os outros para respostas que não vai, que não vai, é, que não vai dar certo, acho que a galera está induzindo os colegas ao erro aí, hein? Cuidado, 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 acabou o tempo, sim, acabou o tempo e a resposta certa pessoal, do ponto de vista da V4 Company, nós, cientistas do marketing digital, o que eu vou fazer é eu vou criar variações pautadas nesses ads de maior performance, porra Daniel, mas onde é que tu sabe isso? Cara, eu aprendi isso na aula macro indicadores de performance, lá na etapa de conversão do cientista do marketing digital, tá bom? É, não dá para dar F5 no game, galera, não dá para dar F5 no game, o game ele vai as long as we are going, ok? Sugiro que quem deu um F5 aqui antes na live pode colaborar, entendeu? Mas é isso aí, a resposta certa era criar variações baseadas nos ads de maior performance, tá bom galera? Outra coisa, aí ó, a gente vai colocar no chat aqui também, a gente vai colocar no chat aqui também as alternativas para que vocês possam, para que vocês possam acompanhar as alternativas ao mesmo tempo, tá? Uma vez que a gente lançou, tem dois minutinhos para responder pessoal, dois minutinhos, se vocês não tomarem uma decisão dentro desses dois minutinhos, vai dar time up, partindo o time up, não vai dar sucesso, tá bom? vamos para a próxima pessoal, estamos perto das oito e meia, logo mais a gente vai descobrir quem é que está ganhando, o SoFar, quem é que está ganhando, joga aí na tela aí, quem é que está ganhando? Olha o De Conto, o Six to Four, Lucas Diniz em segundo, olha, eu vou dizer que está rolando aí um, né, uma corrida entre os primeiros, vamos lá pessoal, a coisa vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais difícil, a gente vai colocar no chat aqui as alternativas antes ainda de liberar a abertura, é correto? Pergunta antes pelo chat, correto? Isso aí? Assim que eu falar, a galera vai jogar aqui no chat e depois a gente vai abrir para os 120 segundos de resposta, beleza? Learning by doing, aí, a Daiane, boa Daiane, falou a real, lembrando que a velocidade da resposta também influenciando a pontuação positivo, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, parece que travou, mas não, hein, tava só paradinho, hein, peguei vocês, tá? A oitava pergunta é a seguinte, ô João, eu acho que não, cara, eu acho que não, cara, acho que agora já é tarde, vai ter que participar na próxima, hein, porque tá bom esse troço, tá bom? Oitava pergunta, coletivo. Nossa internet? Travamos coletivo, travou, travou, lag, lag, travou, oxe, travou, travou, out, travou, voltou, 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 viu pessoal? Eu tô acompanhando com vocês aqui no chat, tá? Travou e voltou, tão enfrentando desafios, esse game é pra quem é bom galera, tá? Esse game é pra quem é bom, e vale lembrar que o game tem dois minutos pra responder, a gente ainda não abriu a pergunta, não, a gente abriu a pergunta, abriu a pergunta, a gente tem cinquenta segundos pra responder, tá? Ó pessoal, vale lembrar que o game tem dois minutos pra responder, mesmo com o lag, no pior dos lags vocês ainda vão ter um minutinho, tá bom? Um minutinho. Temos aí quarenta e sete respostas, vamos lá pessoal, vamos lá, o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma sessão com o blog, ou eu vou botar muita imagem pros jogos não perder tempo, eu vou ter muito texto aumentando o tempo médio de visitação, ou eu vou criar um design simples e intuitivo, hein? O que que eu vou fazer? Vamos lá, vinte segundinhos to time up, melhor maneira de aumentar o engajamento em suas landing pages, é um conceito básico, hein? Quem é designer já devia saber, poderia rolar um prêmio pro último. Não desistam, tem premiação pra todo mundo, hein, coletivô? Não tem quem entra pra jogar com a gente que vai ser imperfeito, até pra quem erra mais, é verdade, podia ter, né? 20%, né? 20%, né? Só quem tá aqui já ganhou mais 20% também. Mano, perdi duas questões, pô, Ronaldo, é desafiador, cara. Pensa que aqui na V4 a gente tá desenvolvendo um game show learning by doing, o que eu aprendo fazendo, sacou? sacou? Fechou já o tempo, a gente teve 42 colegas que acertaram, e acho que é uma pergunta bastante intuitiva, né? Olha, a melhor maneira de aumentar o engajamento na landing page é criar um design simples e intuitivo. Pensa conceitos de user experience, né? Eu preciso fazer com que esse usuário navegue de maneira intuitiva no meu ambiente. Pô, Daniel, mas onde é que tu sabe disso? Cara, eu aprendi na live de landing pages lá do curso cientista no marketing digital, sacou? Sacou? Então tá, partindo pra nona pergunta, partindo pra nona pergunta, tamo pronto aí? Ó, vou cantar a nona pergunta. Baixa, essa daqui é muito vestibular, ó, essa daqui é pra quem fez e nem esse ano vai acertar, ó. Qual alternativa abaixo não é relativo ao CPM? CPM, custo por mil impressões. Qual das alternativas abaixo não é relativo ao CPM? Tá? Ó, triângulozinho, sempre será uma constante entre todas as suas campanhas. Losango, um dos fatores que altera o custo e a relevância do anúncio. Bolinha, os ads digitais é mais barato que as mídias tradicionais e quadradinho, o custo proporcional, o custo é proporcional ao número de anunciantes da região, tá bom? Levando pra pergunta, qual alternativa não é relativa ao CPM? Qual não é alternativa ao CPM? Tá pra vocês? Vamos lá, pessoal. Aproximadamente aí um minuto, tá? Um minuto pra galera ir responder. Tem uma galera agilizada, tem uma galera que sabe o que tá fazendo aqui e que tá indo bem. Vamos lá. Qual alternativa não é não é relativa ao CPM? Triângulo. Será sempre uma constante losango, um dos fatores que altera o custo é a relevância. Bolinha, nos ads digitais é tudo mais barato que mídia tradicional e quadradinho, o custo é proporcional ao número de anunciantes da região. Qual dessas não não é relativa ao CPM? Acabou? Acabou não? 60 segundos ainda, puta, uma vida, cara. Vamos lá, é a nona, hein? Depois dessa, depois dessa só tem mais uma chance pra se dar bem. E agora, assim que a gente finalizar essa daqui, a gente vai jogar o placar aí, jogar o placar na tela, sacou? Pra gente ver quem é que tá lá na ponta. E a pergunta décima vai ser decisiva. me enrolei aqui, Guzada. Galera tá me botando no escuro, galera tá puxando meu tapete aqui, coletivo. Tá bom? 20 segundos ainda, 60 respostas já e a galera continua dando spoiler, hein? Acho que a galera quer conduzir o pessoal voa ao erro, hein? Não sei, isso aí é tipo zagueiro que só vai na canela, né? E eu não manjo nada disso, mas tudo bem, tudo bem. A décima vale mil pontos. Igual no Passa ou Repassa. Léo, se eu tivesse aqui uns participantes e umas tortas, velho, esse jogo ia ser ainda mais legal. Tá bom? Ô louco, bicho, é isso aí, Érico, tu sabe bem. Vamos lá, finalizou já? Opa! Opa, qual era a resposta certa? É que, cara, sempre será uma constante em todas as suas campanhas. Isso é o que não é relativo ao CPM. Cara, toda a tua campanha vai ter um custo por mil impressões diferente. Isso é uma coisa que não é relativo ao CPM. Sacou? Pega ratão, falei do Enem, interpretação, é isso aí, o Vitor sabe o que fala. Então, quem é que está ganhando aí? Joga na tela aí para o pessoal ver. Aqui, ó, já estou pegando a manha. Lucas Diniz. Boa, Lucas. Embaixo do Lucas está o Dom das Caracas, embaixo o The Ducks 69, o Nicolas Alexander e o Lucas Pérez. Eu acredito que essa, ó, está ali, está ali, ó. Eu acredito, pessoal, que é isso aí, eu acho que nessa última a gente tem a chance de ter, ó, making a comeback. Mostra de baixo ali. Vamos lá, pessoal. Se encaminhando a última pergunta, hein? Dá para virar, dá para virar. Ó, eu vou fazer a última pergunta. Ah, Daniel, será que a última pergunta vai ser difícil? Não! A última pergunta é fácil. A última pergunta, rapaz, tu sempre soube, nasceu sabendo, tá bom? Aprendeu na escola, hein? Hein? Aprendeu na escola. Essa é a pergunta para aquela galera que sabe já responder de cara. Não ganhar, somente na resposta certa, mas na agilidade, sacou? Guardamos essa para o final. Isso vai virar, hein? Isso vai virar, tá bom? Foco acertou? Então tá, então tá, coletivo. Vou cantar, hein? Vou cantar. Batemos 20 e 30, vai esticar o nosso horário da live. Se o pessoal aí não quiser acompanhar, quiser ir embora, fica à vontade. Mas nós estamos na nona pergunta, agora é a hora do campeão, sacou? Tô autorizado, coletivo? Tô autorizado aí a liberar? Liberar a pergunta, o pessoal me dá o positivo. Pessoal, seguinte, a última pergunta é, qual das estratégias abaixo é a mais adequada para retornos a curto prazo? Qual das estratégias é a mais adequada para retornos a curto prazo? Quais são essas alternativas, Daniel? Triangulozinho, inbound marketing, marketing de conteúdo, tá? Losango, losango, tá? O pessoal errou aí, hein? O pessoal da V4 errou aí, hein? Porra, pessoal, porra, pela última pergunta, pessoal, ó, acompanha comigo. Losango, não, 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 triângulo, inbound marketing, ou marketing de conteúdo, losango, marketing direto, né, o bom e velho outbound, bolinha, inbound direto, ou inbound curto, quadradinho, paper click, pipici, vamos lá, grisada, vamos lá, vamos virar, vai virar, hein, vai virar, hein, a gente tem, a gente tem, ó, ah, tá certo, verdade, eu que me enganei, pessoal, que me enganei, pessoal, tá certo, todo mundo disse aqui, tá certo, e jogaram um tênis já aqui, mas não bateu, bateu, fui protegido pela, pelo vidro, e é isso aí, essa é fácil, hein, essa é fácil, eu já falei, qual das estratégias abaixo é a mais adequada para retornos a curto prazo, vamos lá, pessoal, 60 segundos, hein, 60 segundos, a gente já tem 55 respostas, 55 respostas, vamos lá, hein, vamos lá, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. com a gente, a pauta vai ser outra não sei se vai ser game show né, vamos ver como a gente pode organizar isso aí, a gente acredita ter realizado o primeiro game de marketing digital jamais visto né, então galera, muito muito obrigado pela participação de vocês, eu tô suado aqui de um jeito que vocês nem sabem bombando ar-condicionado aqui, agora são 20h41, fomos além de uma hora como prevista e pessoal é, quando vai ser próxima live cara, eu, Daniel Grudzinski essa figura que vos fala ok, todas as segundas-feiras às 19h30, ao vivo estará aqui, pontuando vários assuntos a gente sempre tem muitos assuntos diferentes tu tem uma sugestão, cara porra, manda pra gente, a gente a gente vive do feedback de vocês a gente tá aqui pra interagir quarta e quinta também tem live ao vivo os assuntos são um pouquinho diferentes tá bom vem conferir e pessoal acho que é isso tô cansado tô com uma dor de cabeça berrei até não dá mais pessoal espero que vocês tenham curtido eu adorei parabéns aí ao Lucas vencedor e é isso aí né daqui pra frente acho que é só chover no molhado eu sou o Daniel Grudzinski eu opa não, segura ah, boa boa ó tá olha só boa boa galera olha só novo hein Lucas a gente vai te convidar pra participar da nossa live aqui na semana que vem trocar um papo 101 aqui eu e você aí a gente se organiza isso durante essa semana meu colega Everton vai falar contigo a galera da audiovisual quem sabe vem na live aqui pra vem na live aqui pra discutir com a gente tá bom todo mundo que participou aqui tem um link tá específico aos colegas que participaram aqui da live com aqueles 20% off que a gente garantiu a todo mundo tá bom e é isso aí tô autorizado a encerrar aqui pessoal positivo então tá ganhei a euforia pessoal foi um prazer tá com vocês uma das lives mais divertidas que a gente já fez lembrando que a gente já fez live até que faltou luz mas isso aí já já faz um tempo e pessoal eu sou Daniel Grudzinski eu sou sócio da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu pessoal boa noite e o nosso negócio Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti